Ricardo, isto não está mal. Três jogos, três assistências para golo, as coisas não estão a correr mal. Ó Ricardo Coresma. Não, está a correr bem toda a gente. Toda a gente não, assim também. Assim principalmente, três assistências para golo. Não, é verdade, estou confiante, as coisas estão a me sair bem e vou continuar a trabalhar para continuar assim. O que é que o Fernando Santos lhe pediu quando lançou no jogo? O mesmo que pediu a todos os meus colegas. Confiança, honrar a camisola que temos e dar tudo o que temos para ganhar e para fazer um bom jogo. Seja como for, as coisas não lhe começaram a correr bem na partida quando entrou. Porquê? É dias. Isto não é como começa, é como acaba. Comecei mal, acabei bem e o mais importante é ganhar. E vai motivado para o seu clube outra vez, não é? A seleção tem essa coisa boa. Você chega ao futebol do Clube do Porto sempre muito motivado. Não, estou motivado, estou confiante e agora, é como eu já disse, uma pessoa com confiança as coisas saem naturalmente e é isso que está a acontecer. Senhora, Ricardo. Obrigado. Ricardo Coresma agora está aqui.